Muitos investidores estão comentando sobre a forte valorização da Bolsa Americana, que subiu quase 12% nos últimos 12 meses. Mas para os REITs, a história está sendo diferente. E o ETF VNQ, que investe em vários REITs, caiu quase 15% no mesmo período. Os REITs, eles são empresas que investem em imóveis, geram renda com os aluguéis e pagam dividendos para os seus acionistas. É bem similar aos fundos imobiliários no Brasil. Os REITs sempre foram uma boa opção de investimento no exterior e que geraram ótimos retornos para os seus acionistas. Mas agora, até mesmo ótimos REITs como o Crown Castle, REIT Income e o Digital REIT estão com suas cotações despencando nos últimos 12 meses. Por isso, nesse vídeo eu vou te explicar o que está acontecendo com os REITs no mercado americano. Muita gente vem me perguntando, Léo, por que está caindo esse REIT, sendo que ele tem números bons? Por que todos os REITs estão caindo? O que está acontecendo? As ações subindo, os REITs caindo, tudo o contrário? Então fica tranquilo que eu vou trazer várias explicações muito legais e que você não vai ver por aí, só aqui no canal que você sempre conhece. Uma das melhores formas para a gente analisar o setor de REIT como um todo é olhando a rentabilidade e valorização do ETF VNQ. O ETF VNQ é um ETF da Vanguard, que investe em mais de 160 REITs de diversos setores. Só para vocês terem ideia de alguns REITs que fazem a composição desse ETF VNQ. A gente tem o Prologues, American Tower, Equinix, Crown Castle, Public Storage, só REIT top. E ao longo dos últimos 20 anos, esse ETF gerou uma valorização de 250%, isso contabilizando os dividendos reinvestidos, e 60% sem contabilizar os dividendos. Porém, no momento atual, a situação não parece tão boa. Se a gente pegar aqui a rentabilidade do VNQ em 2023, juntamente com a rentabilidade da Bolsa Americana, a gente pode ver que em azul, onde é o VNQ, ele basicamente ficou estável no 0x0, enquanto a Bolsa Americana já vem subindo aí seus 13% durante o ano. E se a gente pegar essa mesma comparação, só que para os últimos 12 meses, a gente vê que a situação é pior ainda. Enquanto o VNQ nos últimos 12 meses perdeu 13%, a Bolsa Americana nos últimos 12, 11,4% de valorização. E o que tem mais assustados investidores em si com essas quedas, são que REITs com ótimos fundamentos, com ótimos resultados, estão caindo também. Não justifica. Um grande exemplo disso é o REIT Crown Castle, que tem aí mais de 40 mil antenas espalhadas pelos Estados Unidos. É um REIT de infraestrutura. Se a gente pegar os últimos 12 meses, esse REIT vem caindo aí quase 34%. Só que se você pegar os indicadores de rentabilidade do CCI, que é do Crown Castle, todos eles vêm subindo ao longo dos anos. Isso fica muito claro nessa imagem aqui. Isso é que esse é um exemplo só de um REIT que tem boa qualidade, de certa forma bons fundamentos e vem caindo. E por isso que a galera está meio na dúvida do que realmente está acontecendo. E aí, até para entrar nesse contexto, o que realmente está acontecendo com os REITs? A gente tem que entender que, de certa forma, a inflação e os juros afetam diretamente a cotação deles no curto prazo. Só para vocês começarem a entender, os REITs hoje lá nos Estados Unidos, eles são obrigados a distribuir 90% do seu fluxo de caixa, ali do lucro que ele teve, em forma de dividendos para o seu acionista. Mas com esses vários aumentos nas taxas de juros dos Estados Unidos, os REITs começaram a ter um fluxo de caixa prejudicado. Com as taxas cada vez mais altas, as dívidas que esses REITs pegam ali no mercado acabam ficando cada vez mais caras e gerando uma preocupação, de certa forma, de eles não conseguirem pagar. Só para vocês terem ideia, o REIT EXR, por exemplo, ele teve um gasto anual com pagamentos de dívida de 166 milhões de dólares em 2021 e de 219 milhões de dólares em 2022. Isso é um aumento de 32% em apenas um ano. Outro exemplo é o REIT Income, que sua dívida líquida saltou de 8,4 bilhões de dólares em 2020, antes dos aumentos de juros nos Estados Unidos, para 20,6 bilhões de dólares em 2023. Isso é um aumento de 145% em três anos. E com esse fluxo de caixa dos REITs sendo pressionado para baixo, ou seja, prejudicando ele, de certa forma, a ter uma lucratividade alta por conta do aumento da taxa de juros das dívidas, isso faz com que eles tenham que diminuir os investimentos, aquisições em novos imóveis, e quem sabe até diminuir os dividendos que eles vinham pagando. Esse, na verdade, é o maior receio que o pessoal tem nos REITs no momento atual no mercado geral. Para você ter uma ideia, o Digital Reelty é um REIT excelente do setor de data center. Ele está correndo o risco de ter que cortar os dividendos justamente por conta dos juros e dívidas. E por esse medo, a cotação do DLR caiu quase 25% nos últimos 12 meses. E é interessante comentar, como a gente até viu no caso do REIT DLR, que essas quedas não estão acontecendo somente agora em 2023. Na verdade, já vem acontecendo há um tempo. Um dos principais índices de REITs, o FTSE, na REIT, ao Equity, caiu 23% no ano de 2022. Porém, alguns REITs em específico começaram a cair mais agressivamente em 2023, porque os juros se manteram em patamares mais elevados, até um pouco maiores, e o risco de um possível corte de dividendos tem ficado cada vez maior para alguns dos REITs. E diferente das ações que meio que já estão antecipando uma possível queda de taxa de juros e, de certa forma, valorizando bastante no ano de 2023, tem que ser analisado de uma certa forma diferente com os REITs que vêm caindo. A gente pode concordar aqui que os juros maiores nos Estados Unidos também vão afetar as empresas, as ações que a gente compra, e as dívidas deles também vão ficar mais caras, assim quanto os REITs também acontece a mesma coisa. Só que o problema é que as ações, as empresas da Bolsa Americana, não dependem 100% dessa dívida para continuar seus investimentos e continuar crescendo. Diferente com um REIT, ele precisa necessariamente gerar dívida para continuar suas aquisições, seus investimentos, seus dividendos. É algo que é padrão do REIT, ele vai continuar pagando suas dívidas, mas ele precisa disso para continuar sobrevivendo, obviamente crescendo também. E com os juros mais altos, todo esse crescimento dos REITs basicamente são barrados, ou até mesmo ficam mais caros e menores. E além também dos REITs ficarem um pouco mais alavancados, os investidores nesses momentos de alta de taxa de juros acabam também pedindo, necessitando de um dividend yield maior, de um recebimento maior de lucro desses REITs, até pelo risco que eles estariam correndo. Só para vocês entenderem, a taxa de juros dos Estados Unidos está em 5,25%. Isso quer dizer que se você colocar em qualquer renda fixa nos Estados Unidos, você vai receber 5,25%, mais ou menos isso, sem correr muitos riscos. Então, por que você colocaria seu dinheiro num REIT que vai te pagar, sei lá, 3% ao ano no momento? Então, de certa forma, os investidores acreditam que os REITs deveriam pagar, pelo menos igual ou mais do que a renda fixa americana, para valer a pena esse risco. Só que, para você ter um REIT que consegue aumentar seus pagamentos de dividendos, pelo famoso dividend yield, que é um indicador que a gente utiliza para medir ali o quanto ele vem pagando de dividendos, o quanto isso vem aumentando, existem algumas coisas que ele pode fazer. A primeira delas, e a mais básica, é aumentar os seus pagamentos de dividendos nesses momentos de alta de taxa de juros. Só que, normalmente, isso não é uma boa ideia de se fazer, até porque as dívidas vão ficar mais caras, e é o momento de você segurar um pouco, já que só o fluxo de caixa não vai ser tão elevado, tão lucrativo como era antes. E a segunda forma disso é a sua cotação, ou seja, o valor daquele REIT, cair na bolsa de valores, para que indicadores como o dividend yield, que utilizam o preço da cota do REIT, ficarem maiores. Calma que vocês vão entender isso aqui na prática, e vai fazer bastante sentido para você o porquê o mercado coloca um preço muito menor para ativos de REIT em momentos de alta de taxa de juros. Se a gente pegar aqui o caso do DLR, que é o REIT Digital REIT, que é bem interessante, do setor de data center também, a gente pode ver que, aqui, durante esse período que a gente pegou, ele caiu 25% a cota dele. E o dividend yield, que é um outro indicador que mede o dividendo, subiu para 4,55%, que antes pagava ali seus 3% de dividend yield. Ou seja, o próprio mercado acaba vendendo as cotações do REIT, fazendo com que o preço caia, para que o valor do dividendo dele compense a renda fixa americana, de certa forma. Porque antes não valeria a pena você manter um REIT desse te pagando 3%. Então, o pessoal tira o dinheiro do REIT, faz o preço cair, coloca renda fixa, e aí acaba ficando um pouco mais atrativo para novos investidores comprarem ao preço menor, e com uma renda, de certa forma, relativa com a renda fixa americana. Mas, claro, que no meio disso tudo, existem alguns setores que, de certa forma, estão caindo muito mais do que os outros. Essa imagem aqui é bastante interessante, porque mostra, basicamente, uma imagem por cima dos setores dos REITs que existem hoje, e quais deles estão sendo mais afetados em 2022, foram mais afetados, e quais deles estão sendo mais afetados agora em 2023. E eu separei dois casos específicos aqui, como vocês podem observar, que é o caso do Office, que é basicamente escritórios, e infraestrutura, que aí entra a parte de REITs de antena, por exemplo. Você pode ver que a parte de Office e escritório caiu aí seus 37% em 2022, e no ano de 2023 já vem caindo mais 24%. A mesma coisa com o setor de infraestrutura, que caiu 28% em 2022, e vem caindo 14% em 2023. E eu destaquei eles, porque se você olhar os outros setores como um todo, vocês podem até pausar esse vídeo, vocês vão ver que a maioria deles também caiu em 2022, mas alguns deles já estão recuperando, pelo menos um zero a zero em 2023. Então só para vocês entenderem o que está acontecendo com o setor de Office, escritório e infraestrutura. Entrando aqui na parte do setor de escritórios, o que está acontecendo é o seguinte, que grande parte deles estão com dificuldade de alugar os escritórios em si, porque grande parte dos trabalhadores estão trabalhando agora remotamente. Cerca de 68% dos americanos estão trabalhando 100% remotamente. Com isso, os escritórios em geral acabam ficando vazios, já que as empresas não precisam mais alugar, já que a maioria está remotamente. E esses REITs que têm esses imóveis acabam tendo dívidas maiores, porque não tem inquilino mais pagando todos aqueles imóveis que eles tinham alugados. No geral, só para vocês terem ideia, a dívida de imóveis comerciais já acumula mais de 1.5 trilhões de dólares. E já existem alguns casos onde empresas proprietárias desses imóveis estão dando calote justamente por estarem com espaços vazios e sem capacidade de arcar com as hipotecas. Um caso muito interessante do setor de Office, de escritório, é o REIT Alexandria Real Estate, que é o famoso ARI. Só para vocês terem ideia, em 2023, esse REIT, que é bem consolidado por sinal, está caindo para os seus 20%. E isso, de certa forma, tem uma culpa na total de taxa de ocupação daqueles imóveis que eles têm alocados ou não. A gente pode observar que eles saíram de uma taxa de ocupação de 96% em 2019, 2020, para 93,6% agora em 2023. Mas que é provavelmente isso que tem feito esse REIT cair bastante, já que não é legal você ver uma taxa de ocupação menor, ou seja, mais imóveis sendo desalugados, mesmo que o FFO desse REIT venha crescendo ao longo do tempo, que é um indicador super importante para a gente acompanhar e ver se realmente o REIT vem gerando valor. Ou seja, o que nos leva a crer aqui, que principalmente em caso desses REITs aqui, que são bons em fundamentos, tem bons inquilinos, é que o mercado está colocando totalmente o curto prazo, de um momento, de achar que os escritórios vão deixar de existir e por uma taxa de ocupação está menor realmente, a galera acaba vendendo esses ativos. Mas se você olhar por fundamento, FFO, por exemplo, eles vêm crescendo. Então não faz sentido nenhum. Não são quedas por resultados ruins, fundamentos piores. Se a gente for olhar agora a parte de infraestrutura, que é um tipo de setor que vem caindo bastante, esse é um tipo de setor que vários REITs acabam pegando dívidas bem elevadas. Só para vocês terem ideia, o setor de infraestrutura é o segundo com maior percentual de dívidas sobre ativos, 72,8%. Ficando apenas atrás do setor de Mortgage, de 76,8%. O maior REIT do setor, o AMT, ele possui uma dívida sobre ativos de 57%. Lembrando que quanto maior for esse indicador de ativos sobre dívida, mais alavancado está aquele REIT. E se você olhar a média dos REITs para esse indicador para outros setores, fica na casa de 20% a 35%. Ou seja, REITs de infraestrutura estão muito mais alavancados do que a média. Quando a taxa de juros eleva, isso fica mais caro para eles pagarem, de certa forma, afeta mais a sua cotação. E a mesma coisa, obviamente, tem acontecido com o setor de Mortgage, que é basicamente um fundo imobiliário de papel que a gente tem aqui no Brasil. Obviamente que é um pouco diferente, mas para vocês terem ideia que também é um setor que acaba afetando bastante por conta da taxa de juros mais elevada. Como vocês puderam perceber, já faz um tempo que os REITs vêm caindo. E diferente das ações, é bem possível que essa queda ainda continue durante o ano de 2023. As dívidas realmente dos REITs estão um pouco mais elevadas e caras. O que está afetando diretamente o fluxo de caixa, o lucro que aqueles REITs estão gerando. O que afeta diretamente o quanto eles conseguem colocar de aquisição, crescimento, empoderamento realmente daquele REIT para o longo prazo. Por isso, até mesmo REITs excelentes com ótimos fundamentos também estão sendo impactados. Mas é óbvio, e é claro, e é legal deixar isso aqui para vocês, que o mercado do jeito que ele está hoje, com alta taxa de juros, não vai continuar assim para sempre. E que tudo tem se demonstrado como quedas de curto prazo em relação a alguns indicadores específicos de taxa de ocupação, relações a isso, caindo no momento de curto prazo. E não porque está afetando o REIT para o longo prazo, ou que ele vai deixar de ser o tamanho que ele deveria ser em 2025 e 2030. Obviamente que também não dá para a gente colocar todos os REITs na mesma cesta. Vocês têm que tomar um pouco de cuidado e analisar REIT por REIT para ver se realmente é esse caso que está acontecendo. De ser um REIT com bom fundamento e caindo simplesmente por coisas de curto prazo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você tem achado dos REITs. Tem caído bastante na sua carteira? Você tem comprado mais? O que você tem feito? E não se esqueça de deixar curtido aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo, com uma análise mais de economia, REIT, ação, do jeito que vocês sempre sabem de bolsa americana. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!